O Credo Rio Grande do Norte busca órgãos públicos e privados para, através de troca de informação, a gente dar uma fiscalização mais efetiva e eficaz. Abrimos o sistema do Credo Rio Grande do Norte para que esse órgão possa vir buscar as informações para ele necessárias e nós buscamos as nossas informações. Apesar de não termos uma inspetoria em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, nós atuamos em todo o Rio Grande do Norte, através de divisões de mapa, de macro-regiões, onde a nossa fiscalização sai em rotas, atingindo todos os municípios. A fiscalização do Credo Rio Grande do Norte, em grandes obras, se conta presente em todas as etapas. Então, desde a primeira etapa ali, que é a supressão vegetal, normalmente, a parte ambiental, que é o início da obra, geralmente. A etapa seguinte, que é a parte de engenharia civil, as fundações dos aerogeradores, acessos no parque eólico. E, na etapa posterior, a montagem dos aerogeradores e instalações eletromecânicas. E, por fim, a parte de comissionamento. A área da energia eólica no Rio Grande do Norte é muito forte. A gente tem aqui a energia eólica em várias regiões e esses fiscais, eles são capacitados. Lembrando que, no Credo Rio Grande do Norte, não é só um fiscal que vai especializado em energia eólica. São todos os fiscais que fazem esse treinamento e dentro da sua rota. A área da agronomia, no Credo Rio Grande do Norte, é uma área prioritária. Primeiro que a gente tem uma área de fruticultura muito forte. E aí a gente tem esse direcionamento, tanto na área de fruticultura, como também na questão do receituário agronômico e na irrigação. Hoje o Credo Rio Grande do Norte, ele tem um aplicativo que atende tanto a sociedade como aos profissionais, que facilitou o acesso a denúncias. Então, essas denúncias podem ser relatadas nesse aplicativo e caem diretamente para o fiscal que é responsável pelaquela zona. Melhorou a agilidade no atendimento também dessas denúncias. Além do aplicativo, também tem o CREA Fácil, que é um atendimento via WhatsApp, que é uma plataforma que atende tanto os profissionais como a sociedade em si. E isso também aproximou os profissionais e a sociedade do CREA para melhor atendê-los. Então, hoje a gente busca, acima de tudo, a tecnologia, a aproximação e a inovação do CREA, da sociedade e dos profissionais do Estado do Rio Grande do Norte. Legenda Adriana Zanotto